Música Está fazendo logo o tempo Que uma coisa vim por dentro Despertou-me e era tão forte Eu não pude te contar Quando você der eu vou estar bem longe Não me julgue tão corrente Só não quis me ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Eu mexo nos pequenos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já tive em paz E por isso decidi que vou ficar doer A minha passagem, por favor